Você que esses dias aí, cara, acabou lá na tua participação na Jovem Pan, no Pingo Não Existe, a gente já tava gerenciando isso com a data do podcast, né? Aí eu fui reagir a um vídeo aqui porque, pô, repercutiu em todos os jornais, né? Essa questão do canal. E aí, pô, pra nossa satisfação, pelo menos, teve ali um comentário da bancada do Pingo Não Existe, e tava, sei lá, eu tô aqui reagindo, aí de repente você falou, inclusive semana que vem eu vou num podcast desse aí em Brasília, eu falei, opa! Na verdade eu não sabia se podia falar o nome, se ia te complicar, então eu te preservei. Mas a minha vontade era falar mais, né? Lá não podia. Porque foi absurdo o que fizeram, né? Eu repito pra quem quiser ouvir, não tem o que fazer. O juiz pode ir, o promotor pode ir, o político pode ir, o policial não pode. Ele que responda pelos seus atos. Agora, ficar com essa censura, porque isso é uma censura, né? Com tantos problemas que a gente tem no Brasil, a gente vai se preocupar com um podcast que o policial falou, se ele falou alguma bobagem, ele vai pagar por isso. A congedoria já ferra a polícia pra caramba. Não precisa de mais ferro, né? Então, aquilo lá foi um absurdo. É, porque aí o que acontece? Houve uma construção de uma narrativa, né? E essa narrativa, pô, chegou no Ministério Público, né? O Ministério Público abraçou a ideia, né? Da narrativa que policiais assumiam crimes em podcast e tal. Então ele que denuncia os policiais. E o que você tem a ver com isso? Nada. Você não tem nada a ver com isso. Você tá entrevistando uma pessoa, ela fala, e você que paga por isso? Então é totalmente sem noção e sem pena, encabimento isso. Cada um que responda pelos seus atos. Não, o Ministério Público é um órgão que a gente tem que respeitar tudo, mas... Espera um pouquinho, meu. Tudo tem seus limites, né? Se eu falar alguma bobagem aqui, me denuncia. Agora eu não vou falar, tenho certeza. Eu meço muito minhas palavras. Agora, que eles estão errados, estão errados. Você não tem nada a ver com isso. Se entrou aqui fulano, ciclano, falou alguma bobagem, que responda por isso. Abre um procedimento na Cogedoria, o Ministério Público pede pra abrir, e aí toca o pau. Agora, o que você tem a ver com isso? Nada. O máximo que você pode fazer é ter testemunha. Aí, realmente, ele falou isso. Ou não falou. É, cara, nesse caso, toda a ocorrência policial, você como delegado, por tua vivência prática, funcional, tudo isso tem um inquérito, tem um procedimento. Exatamente. Começa com a apresentação do policial militar. Na maior parte, são policiais militares, né? Acho que talvez todos que estão envolvidos nesse processo. Esse camarada levou essa ocorrência na Polícia Civil. Esse processo foi acompanhado pela PM. E pelo Ministério Público. E pelo Ministério Público. O Ministério Público ofereceu uma denúncia e gerou um processo criminal. Contra os policiais? Não. Na prática, a ocorrência do policial, um alto de resistência. Entendi. Um alto de resistência. Eu acho que, no máximo, o Ministério Público tendo interesse em saber o que houve ali, é simples. Só pegar aquele processo e ver se o que o policial... Mas aí não vai dar mídia, né? O problema é fazer mídia prejudicando alguém. Isso é errado. Você tem que ter limite. Um dos meus grandes temores na polícia é mandar um inocente pra cadeia. Sempre tive esse temor. Eu me lembro quando eu era vereador, e a gente recebia muita denúncia lá em São Paulo. E recebemos uma denúncia que uma mulher de uma ONG da Zona Leste estava vendendo cesta básica, a prefeitura dava. E eu fui até lá, meti um bonezinho, peguei a fila, fizemos uma campana. E aí, na fila, um cara falou assim, você vai pagar com o quê? Eu falei, eu vou pagar com o dinheiro. E você? Com o Pix. Falei, ela tá vendendo. E foi o motivo pra gente ir pra cima dela. Mas eu sempre tive muito medo de expor as pessoas, e elas não devem absolutamente nada. Eu não faço isso. Eu nunca pude fazer isso. Não concordo com isso. Eu acho que o cara é bandido. Ele tem mais é que se ferrar, né? Você tem que se estrepar, mas a troco de aparecer, você ferrar um inocente, se você não pagar aqui, você vai pagar na lei divina. É, cara. Então, assim, tem uma narrativa, né, cara, em cima dessa temática, né? E eu também, eu sou o primeiro, eu sou o principal interessado em que não tenha nenhum tipo de desvio, nenhum tipo de abuso na comunicação, porque vai contra o próprio produto, né? Exato. E na fala lá no Pingo Não Existe, o Mota fala uma coisa interessante, né, que é em relação à audiência, né, cara? Então, tipo assim, ninguém é obrigado a assistir. Exatamente. E o podcast, ele vai ter audiência se o produto for bom, se ele tiver um bom produto, uma comunicação. Então, naturalmente, isso automaticamente se regula, né? Com certeza. Então... O Mota é um cara muito preparado, eu gosto muito dele. Aliás, todos os comentaristas do Pingo No Existe são estranho de preparado. O Beraldo, o Mota, eu tenho um imenso orgulho de participar do programa. Sim. E é isso, cara. Então, assim, comecei falando sobre isso, né, porque você falou muito bem ali, então pra gente foi bom. Foi um prazer ouvir você, o Beraldo e o Mota, né, com outra visão. Diferente de outros canais. Por exemplo, o Portal Uol, todo mundo comentando, ah, conto os policiais, né? Geralmente esses canais são de esquerda, né? Eles têm um viés político de lado de esquerda. E é impressionante, né? Eu, depois que eu entrei na política, eu vi o tanto que a esquerda odeia a polícia. E gratuitamente. Odeia. Começou lá na vereança, que eu via vereadores de PSOL e PT dizendo que GCM não tinha que ter arma. Depois eles foram ameaçados e pediram a GCM com arma. Então isso é uma hipocrisia danada. E agora aqui, todos os projetos de lei pra ajudar policiais, eles vão contra. Todos os projetos de lei pra aumentar a pena, pra ferrar bandido, eles vão contra. Então, realmente fica difícil saber que lado que eles estão, né? Quer dizer, a gente até sabe que lado que eles estão. Estão do lado errado. E é muito difícil lidar com isso. Eu não tinha... Antes de ser político, eu não entendia muito isso, né? Aliás, eu era totalmente avesso à política. Eu entrei a pedido do Datena. Ele tava num café lá em casa, na casa dos meus pais em Ribeirão Preto. Ele pegou e falou assim, por que você não entra pra política? Eu falei, eu não, só tem lixo lá. Então você vai ser comandado por lixo. Para de falar então. Se você não quer entrar, se você é bunda mole, não quer entrar, eu fico aqui lá na cabeça. Aí o Dória, eu era 01 da divisão de operações especiais. O Dória fez uma cerimônia pra inaugurar a base da divisão. E o... Eu era o 01, o Nico era o diretor. E quando o Dória chegou, como ele já estava fechando todos os comércios, tudo quanto é comércio fechado. Eu tava vendo amigo meu se estrepar, comerciantes que poderiam abrir, deixar uma mesinha aqui, outra colar. Eu fiquei na esquina e não entrei. Aí o Nico me ligou, falou, você não vai entrar? Eu falei, não vou entrar. Prestei concurso pra delegado, não vou puxar saco de governador. Não podemos aglomerar. Não podemos aglomerar. E eu não vou aglomerar. Tava sendo irônico. Nisso veio o Major Olímpio. Quase sai na mão com o Dória na divisão de operações especiais. Fechando o portão ali, quase sai na mão. E depois eu apareci numa foto ao lado do Major Olímpio, que era um cara que eu sempre tive apreço. Um cara do bem. Isso me rendeu corrigedoria. Fui chamado na delegacia geral. Delegado geral da época. Colocou eu, o Nico, o outro delegado, o Paulo Pius, o Alexandre Oliveira, ali. E cagou na nossa cabeça. E eu quieto. Inclusive falaram, ele falou muito mal do Major Olímpio. Falando que o Major Olímpio tinha atirado na polícia civil, no confronto que teve entre a polícia civil e militar, em 2008. Não sei se vocês lembram, no Morumbi. Teve uma rixa saída na mão, caramba. E eu falei, o senhor tá enganado. O Major Olímpio, ele estava com uma camiseta branca, calçadinha em cima de um carro. Ele estava pedindo paz. E ele tomou borrachada da PM. Então você tá errado. E eu sei disso, porque eu trabalhava no grupo de operações especiais. Eu subi até a linha onde tava o choque. Eu não fiquei sabendo por história. Eu estava lá. O senhor não estava. Aí ele ficou louco comigo, né? Você vai responder isso na corrigidoria. Eu falei, não tem problema, doutor. Eu respondo pelos meus atos. Tá tudo certo. Nisso, deu uma hora depois, o Datena me ligou. Falou, o que você aprontou? Eu contei essa história pra ele. Ele falou, cara, vai pra política, cara. Vai pra política que você já deu seu tempo aí. Eu já tava de saco cheio da polícia de ficar engolindo sapo. Eu falei, quer saber? Eu vou. E fui. Sem saber que a campanha de vereador em São Paulo é mais difícil que de deputado federal. É muito difícil. É muito disputado. É muita concorrência. E aí eu falei, meu Deus do céu. Eu já tava sentando a bota no governador na época da pré-campanha. Eu falei, se eu não ganhar isso aqui, o japonês, o Márcio Kenji, que é meu irmão, trabalha comigo há vinte e poucos anos, nós estamos ferrados. Nós vamos parar lá no Pontal do Paranapanema. Nada contra o Pontal do Paranapanema. Mas eu moro em São Paulo. E aí a gente trabalhava das oito da manhã até meia-noite, uma hora da manhã, durante oito meses consecutivos, sem descanso, sem férias, num ritmo alucinado. Eu, o Márcio Kenji, o Wendel, que é um ex-jogador de futebol, jogou no Palmeiras 12 anos, e o Sargento Víctor, que é de rota. Então, foi a base de muito trabalho e sacrifício, sem dinheiro, sem fundo partidário, contra tudo. E foi difícil pra mim, foi uma época muito difícil. Eu costumo dizer, quando a gente tá em campanha, a gente tá pelo deserto. Tá caminhando pelo deserto. Quem conhece um pouquinho a Bíblia vai entender o que eu tô falando. E poucas são as pessoas que vêm e lhe oferecem um copo d'água. E eu tenho muita gratidão a todas as pessoas que me ajudaram voluntariamente a ganhar essa eleição. Mas muita gratidão mesmo. Eu acho que quem não tem gratidão não tem caráter, Glau. Muito bom, cara. Isso foi 2020, né? 2020. É. E aí, depois que tu ganha, vem a bajulação, né? Normalmente assim, né? Porque aí tem poder, né? Então, aí tem um monte de pessoas. Depois que ganha, não é apoio, é interesse. É. Mas aí eu sei separar bem. Bom demais. Eu briguei com amigos meus, que eu falo, pelo amor de Deus, venha adesivar seu carro. Faz uma diferença danada. Não foram. Depois, quando ganha, começa a pedir favor. É, eu não tenho sangue de barato. Eu jogava na cara. Falei, mas eu pedi pra você adesivar seu carro, você não veio. Por que você tá pedindo favor pra mim agora? O cara, pra ele pelo menos ficar com vergonha do ato dele. Porque se é um brother meu, um amigo meu, ele é candidato, eu adesivo até minha casa. Pra ajudar. E muitos amigos me viraram as costas, né? Eu descobri que não eram amigos. Era um pseudo dos amigos, né? Foi livramento. É, a vida. Isso aí é vida, né? Com o ser humano, tem essas coisas. Agora, ô Palumbo, isso que o Datena fala pra você, eu acho que é o x da questão aí na polícia, né? Cara, porque o policial, por melhor que ele seja, mais capacitado, mais técnico, a polícia é freada pela política, né? Então, o policial, ele é comandado pelo político na essência, pela Constituição, e não só o político de mandato, mas o político de carreira, né? Porque, normalmente, tem o camarada ali que ele tem uma aproximação com algum partido político, assume algum posto. Não que isso seja uma regra, mas a gente sabe que isso acontece. E aí, o camarada que tá fazendo um bom trabalho na polícia, às vezes, ele passa uns desabores, porque a política vai favorecendo os seus, né? Eu tive muito problema com isso. Muito problema mesmo. Chegou a ponto de, várias vezes, me ameaçar de tirar do lugar. Eles não me tiraram, quando eu tava no Garra Deike, porque eu fechava muito o desmanche e incomodava o interesse de alguns. Fechava muito, eu odeio ladrão de carro. O cara trabalha, se esforça pra comprar um bem, deixa aqui na porta, aqui é roubado, é furtado. O carro vai parar na prateleira do desmanche, o Detran não fiscaliza, a polícia atua pouco. E eu fechei desmanche pra caramba. Eu não tenho vergonha de falar isso, não, e nem é soberba. Eu acho que foi um dos delegados que mais fechou desmanche lá em São Paulo. Mas fechamos muito lá. Eu fechava desmanche quase que todo dia, dando cana, prisão. E tinha diretor que não gostava. Eles só não me mandaram embora, porque por trás de mim estavam meus amigos da imprensa. Eu sempre tratei muito bem a imprensa, então eu fiz muitas amizades na imprensa. E teve uma ocasião que ele falou, você tem que mandar dois investigadores embora. Eu falei, por quê? Diretor, hein? Porque eles estão correndo com os desmancheiros. Eu falei, o senhor tem prova? Tenho, é um desmancheiro que tá dando. Falei, chama ele aqui, vamos chamar a corredoria. Porque se eles estão fazendo isso, eles estão me vendendo. Você tá louco, eu vou chamar a corredoria. Não, o senhor tá falando que eles estão correndo com o desmancheiro, vamos chamar a corredoria. Eu não compactuo com isso, vamos ferrar eles. Porque eu não pego nada, não quero saber de treta. Não, é melhor você mandar embora. Eu falei, ô doutor, com todo respeito, eu tenho muitos efeitos, mas eu não sou covarde não. Se o senhor vier com uma prova contundente, a gente vai ferrar esses policiais. Mas palavra de desmancheiro contra os policiais que fecham desmanche todo dia. O senhor tá de brincadeira comigo. Se o senhor quiser, o senhor manda o senhor. Você é folgado pra caramba, você é petulante pra caramba. Falei, doutor, o senhor manda em mim, o senhor pode me mandar embora. Mas o senhor saiba, se eu for embora, eu vou contar pra todo mundo o que tá acontecendo aqui, viu? Eu não tenho medo do senhor, não. Rapaz, virou inferno. Eu tive que dar feras pros dois policiais, esconder ele, licença-prêmio. Porque eles queriam ferrar de qualquer jeito. Aí veio o meu divisionário na EF, falou assim, não, Paulo, é melhor você mandar embora. Falei, não vou mandar. Eu saio daqui com honra, mas eu não vou sair como covarde bunda mole. É, eu passei períodos difíceis. As pessoas acham que é tudo festa, porque você tá na TV, com operação de risco, da Atena, Cidade Alerta. Não, filho. Os bastidores da polícia é cruel. Não é fácil, não. Não é qualquer um que aguenta o ferro, não. Fui parar em hospital com pressão alta, com um taque cardíaco de nervosismo, de raiva. Pô, eu quero combater o crime. Eu quero ir pra cima de desmancheiro. Eu quero fazer alguma coisa boa pra sociedade. E por que eu tenho raiva de ladrão de carro? Eu tinha um primo falecido, Jorge. Ele tinha um Fiat 147, era cobrador de ônibus lá em Taipas. Parado de Taipas é um bairro muito pobre lá da cidade de São Paulo. E aí roubaram o Fiat 147 dele. E eu cresci com aquilo. Falei, caramba, meu. Esse cara trabalha, cobrador de ônibus. Tem um Fiat 147, é roubado, velho. E todo mundo sabe onde vai parar esses carros. Vai parar nas pressilhas de desmanche. Então só tem roubo de carro e for de carro porque o Detran não age. Porque a Polícia Civil não bate mais forte. E por causa dessa porcaria de lei que solta esses caras. Cara, muito bom ouvir isso, cara. Porque, assim, eu ultimamente eu tenho feito falas, né? Que a sociedade percebe essas falas e nós, né? Inserido aqui, de alguma forma, nesse meio, né? A gente acaba tendo conhecimento, né? Eu sou policial penal, cara. Eu não tenho experiência de delegado de polícia ou cana ou policial militar ou extensivo. Mas eu tô aqui no canal três anos conversando com policiais, né, cara? Eu moro no Rio de Janeiro, pô. Então eu tenho contato com a... O Rio de Janeiro não é pra amador, né? Exatamente. Eu prestei concurso lá, mas não passei. Queria ser delegado no Rio de Janeiro. Que eu acho uma cidade muito bonita. Mas, infelizmente, não passei. Acabei passando em São Paulo e ia seguir carreira aqui. Mas eu gostaria de ter sido delegado lá. Tu teria bastante trabalho com o desmanche de carro lá. Ou ia me matar, né? Aí tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Morrer é bom. A gente encontra com Deus. Eu não tenho medo de morrer, não? É. Eu não tenho medo de morrer. O sentido da vida é a morte, né, cara? É a única certeza da nossa vida é isso, né? E pra quem acredita em Deus, sabe que esse mundo aqui não pertence a nós. Pertence ao maligno. Então eu tô tranquilo. Deus vai saber a hora de me levar. Tô contigo, né? Ninguém vai morrer de aviso prévio. Tô contigo nessa, irmão. Obrigado. E aí, cara, o... Então, assim, a gente... A sociedade quem assiste a gente, cara... Então, quem de fato sofre as consequências desse estado de insegurança pública, cara? Então, assim, essa questão do carro. Quantos carros aí, pô, roubados? Desmanche de carro? Quantos policiais na sacanagem? Quantos? Um monte, né? Tu pega Rio de Janeiro e tu pega, pô... Um monte de gente fazendo vista grossa. Corrupção policial, corrupção do DETRAN, falta de fiscalização, gera sofrimento de milhares de brasileiros que têm seus carros furtados. Pois é. E aí o camarada é obrigado a pagar um seguro de carro. A seguradora ganha, né? A seguradora adora isso aí. Lá em São Paulo, não sei se aqui em Brasília é diferente, dependendo do bairro, o seguro é mais caro. No mesmo carro, mesma faixa etária, o seguro em determinados bairros é mais caro devido ao índice de furto que tá lá em cima. Quem tá lucrando com isso? A seguradora. Se a gente acabar com o roubo de carro, a gente vai ferrar a vida da seguradora. A seguradora nunca perde, viu? Raramente eles perdem. Quando bate o carro, eles vendem as peças. E tem um lobby monstruoso. Todo projeto de lei que a gente tenta dar uma preada, eles vêm com lobby, né? Eu sofri... Quando eu entendi o que é lobby, foi na vereança. Eu fiz um projeto de lei a pedido da delegacia de roubar banco. E virou lei. O que que tava acontecendo em São Paulo? Os bandidos estavam entrando nas agências bancárias. Não era pra roubar dinheiro. Era pra roubar a arma dos vigias que eles deixavam num armário simples. Aí o delegado da delegacia de roubar banco, muito experiente, me ligou. Falou, você faz esse projeto pra obrigar as agências a colocar cofre pro vigia deixar lá? Porque o ladrão não vai maçaricar. Se ele for maçaricar ou cortar ou explodir o cofre, ele explodiu do dinheiro. E aí a capa, porque eles arrebentavam aquela porta giratória, entrava lá, já pitadada e pegava cinco, seis armas, tchau. Eu fiz esse projeto. Um deputado federal que não se reelegeu, graças a Deus, mandou um ofício lá pra prefeitura, pra Câmara Municipal, dizendo que o projeto era inconstitucional. E aí eu subi na tribuna e eu regacei ele. Falei, quanto o senhor tá ganhando pra ficar defendendo eles? Porque isso aqui é pra segurança pública. Se a gente impedir que uma arma vá pra mão do crime, é uma morte a menos. É um crime a menos. O senhor tá ganhando quanto? E comecei a bater, 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 bater e comecei a falar pra todo mundo. Se esse projeto aqui não for pra frente porque vocês estão se vendendo, eu vou colocar a boca no trombone aí, eu não tenho o rabo preso com ninguém não. E nem tenho papas na língua. Eu não... Graças a Deus, graças a Deus, ô Glauber, eu não tenho político de estimação, eu não me elegi nas costas de ninguém, eu não fiquei atrás de nenhum político pra ganhar voto, não tenho cargo na prefeitura, estado ou governo federal e nem quero ter justamente pra ter independência e poder fazer meu trabalho. Sofro represália pra caramba. Aliás, sofro inclusive dentro do meu partido, porque 99% dos meus votos é contra o Lula, eu sou do MDB, que é a base do governo, então já me ameaçaram tirar da comissão de segurança, não me coloquem nas comissões que eu peço. As pessoas não têm noção do que acontece, né?